Hey guys! Olá pessoal! Hoje a gente vai fazer pra vocês mais um desafio Que é o... Que a Alessabeta adora! O Tôio tá na cara! E não, pessoal, a gente veio fazer de novo pra vocês E a cor do Jatili agora é cinza Tentamos fazer renda, mas não deu Ficou cinza Então, vamos lá, o que que é? Não, não vem não Começa não, vai direitinho hoje Vai lá, caneca, café Caneta, geladeira Mesa, câmera, copo Lente, pó, vidro Rímel, tiver Carrabeça Não, 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 eu falei cabeça, cabeça Carrabeça Cabeça Copo Coronapo Chantili Amário Cinza Cabeça Preto Prato Caneca Não, você, eu falei caneca, você falou caneca Você falou caneca Então vai, você joga, você joga no meu tempo É a cara Ai, meu peço Vamos lá, de novo Três e chantili Youtube Pincel 80 mil inscritos Olho Cabeça Cílios Boca Dente Pé Sabancelha Nariz Cabelo Dente Um, dois, três e... Cabeça Cabeça Cinza Preto Lente Copo Câmera Panela Mamangue! Cafeta Não quero mais brincar 1, 2, 3 e chantilly Pão Dedo Duro Café Chocolate Leite Pão Já acabou, planeta! Já acabou, planeta! Já acabou, planeta! Que eu não tô vendo! Cílios Cabelo Boca Pé Dente Unha encravada Lente Umbigo Umbigo Dois umbigos Três umbigos Quatro umbigos Sobrancelha Você não vai pedir nada, sua tonta! Já acabou? Já acabou? Ai! Pronto, pronto! Bolo de aniversário? Bolo! Bolo de aniversário! Já falei! Tonto! Ai! Não preciso limpar o meu cabelo! Agora tá duro! Pronto! Mais uma! Vamos lá? Mais uma? Uou! Mais uma! Já acabou? Já acabou? Já não vai ter desafio! Então você quer não brincar só! Não vai ter mais? Então acabou? Já acabou? Tchau pessoal! Até o próximo vídeo! Acabou? Não! Luz! Cabelo! Interfone! Interfone! É! Interfone! Telefone é diferente de interfone! Que eu só tô vendo com um olho só! Vai! Vamos lá! Chapinha! Celular! Amarelo! Babyliss! Preto! Cinza! Branco! Chapinha! Amarelo! Rosa! Eu repeti! Eu repeti mami! Já repeti mami! Tadinho dos olhinhos dela! Mais um pouquinho! 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 Desafio! Olho! Vlog! Câmera! Valentina! Lentos! Jogos! Dorsalha! Oh, cabelo! Cabelo meu! Ah! Eu não era tão... Eu, 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 eu... Gente, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa seu like aqui embaixo Que é muito importante pra gente A cabeça de chantilly Malandrinha, menina maluquinha Vamos lá Eu espero que vocês tenham gostado Se você... Ah, não esquece de deixar aquele like pra gente Nossos... Nossos o quê? Nossas coisas tá tudo aqui na descrição do vídeo E aí, eu quero ver tirar isso daqui Vai ser lindo Tomar um belo banho Então tá, beijos e até o próximo vídeo Tchau! Ai, minha santa madona Me ajuda a ter uma filha assim Maravilhosa, linda Que eu amo tanto, tanto, tanto Vou começar a ser uma mãe mais severa Hã? Sim! Tchau! Tchau, lindas! Uhul!